BOLERAGEM NEWS O Barcos que pode retornar a jogar no nosso futebol brasileiro lá na temporada de 2020 O Barcos que hoje atua lá no Atlético Nacional de Medellín E está em final de contrato lá com o clube colombiano E pode pintar aqui no nosso futebol brasileiro mais uma vez na temporada de 2020 O Barcos fez grande sucesso atuando com a camisa do Palmeiras há algum tempo atrás E também jogou muita bola pelo Grêmio Foi lá para fora, não brilhou muito que nem ele brilhou aqui dentro do Brasil E agora tem a possibilidade dele retornar aqui para o nosso futebol brasileiro Para tentar demonstrar aquele bom futebol que ele jogou na época de Grêmio e também de Palmeiras O Barcos como eu disse está em final de contrato E o Atlético Nacional de Medellín não quer renovar o seu vínculo Por mais algumas temporadas aí que nem ele desejaria Então seus empresários ofereceram ao Barcos alguns clubes aqui do nosso país E esses clubes estão estudando essa possível negociação com o Barcos Para a próxima temporada Esses dois clubes são o Vasco e o Santos, né mano? Uns dois clubes aí que meio que não tem dinheiro aqui no nosso país Então o Santos e o Vasco deveriam contratar jogadores desse nível, desse jeito, digamos assim Até porque o Barcos está em final de contrato e ele viria praticamente de graça Para essas duas equipes caso elas fechem contrato com eles Tendo que pagar só os salários do Barcos para 2020 Eu vejo assim que o Barcos seria meio que um tiro no escuro Porque a gente não sabe se ele chegaria em boa forma Se ele chegaria jogando aquele futebol que ele jogou lá no Palmeiras Então tanto para o Vasco quanto para o Santos Seria meio que um tiro no escuro Porque a gente não sabe se o Barcos renderia tudo aquilo que ele rendeu lá no Palmeiras Então seria sim um tiro no escuro Mas um tiro no escuro que valeria a pena arriscar, né? Porque o Barcos, se ele jogar o que ele jogou na equipe do Palmeiras Ele seria um grande reforço Tanto para o Vasco quanto para o Santos E eu acho que o Santos vai precisar bastante de um jogador de área Bastante de um centroavante Até porque o Santos gosta de jogar com 4-3-3 ofensivo Com um homem referência ali dentro da área Então eu acho que para o Santos seria sim Muito interessante uma contratação do Barcos nesse momento Um atacante forte, um atacante grande no meio da área ali Seria interessante para o esquema do Jesualdo Um cara que vai tentar jogar para frente Falou que vai jogar para frente, né? Um futebol ofensivo Um futebol sempre buscando gol Então tem que ter um atacante, um homem referência Um cara dentro da área Para a hora que a bola chegar pelo alto ele brigar Para a hora que a bola chegar por baixo ele brigar Aquele centroavantão nato, digamos assim Então eu acho que o Barcos seria sim Um tiro no escuro, né? Digamos Só que seria aquele tiro no escuro Que valeria a pena você optar Porque o Barcos, caso ele jogue Caso ele venha focado Caso ele queira jogar É um grande jogador É um grande atleta Então eu acho que seria sim Que valeria a pena, né? Essa contratação do Vasco Do Barcos Tanto para o Vasco Quanto para o Santos Então vamos ver nos próximos dias aí Quais vão ser as movimentações No mercado da bola A gente ainda não sabe Se essas negociações vão se concretizar ou não O Vasco e o Santos aí Estão esperando, digamos assim Os dirigentes, enfim E os dirigentes também estão esperando O Vasco e o Santos decidirem aí O que vai acontecer Com essa possível negociação do Barcos, né? Eu acho que os times têm o interesse, né? Agora só tem que sentar e conversar aí Para ver o que vai ser resolvido O Atlético Nacional, como eu disse Não vai renovar o contrato E o Barcos vai ficar livre no mercado Para 2020 O vídeo vai encerrando por aqui Espero que tenham curtido Se você curtiu Não se esqueça de deixar o seu like Se inscreve no canal se você for novo E é isso aí Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo